Do livro Museu da Angústia Natural de Luís Filipe Parrado, Património O cabo escuro, afeiçoado às linhas da mão O gume em curva de tanto ser afiado Quando o meu avô morreu, deixou ao meu pai todo o seu património Uma navalha O meu pai guardou-a cuidadosamente Tão bem que nunca mais ninguém a pôde ver Reencontro-a neste poema E com ela corto o pão, o queijo, a dor